Congresso Internacional sobre Drogas, Lei, Saúde e Sociedade Uma oportunidade inédita para se redefinir os rumos da política sobre drogas no Brasil Eu também concordo inteiramente com as palavras do André que indicaram que foi o movimento social e as próprias marchas que conquistaram a decisão do Supremo Tribunal e depois as próprias condições políticas para a realização desse congresso Ele levantou que se o projeto do Osmar Terra que está em curso for votado por muitos deputados eles vão estar rasgando uma página da sua história porque muitos foram vítimas inclusive da repressão no passado semelhante à intolerância que está imbuída nesse projeto O problema é que muita gente tem rasgado as páginas da sua história nesse país O problema é que nós não devemos ter ilusões Esse projeto vai ser aprovado porque ele tem o apoio da Presidente da República e da sua principal articuladora política, a chefe da Casa Civil, o Gleisi Hoffmann que é a madrinha das comunidades terapêuticas Então nós vamos ter a aprovação de um retrocesso político em relação à política de drogas nesse país O que devemos fazer diante disso? Esse me parece ser o grande desafio de todos os movimentos sociais não apenas os ligados à questão de drogas mas de todos os movimentos democráticos desse país A gente tem como Marchas da Maconha realizado uma manifestação anual É isso que vai ser a grande iniciativa? Repetir o ano que vem uma nova marcha e tentar que a cada ano ela seja maior? Sim, é bom ter uma data, uma efeméride que reúna os movimentos inclusive em escala global mas o movimento precisa ser muito mais do que isso O Carline levantou, de forma muito sábia que nós temos um certo consenso hoje do ponto de vista científico e acadêmico em muitas áreas particularmente na área jurídica o que pode até colocar, também como lembrou o André o SPF no terreno, digamos, da defesa dos direitos democráticos contra o retrocesso do legislativo Mas por outro lado, nós não temos tido algo semelhante no campo da saúde Sete ex-ministros da justiça encaminharam petição ao Supremo Tribunal como bem lembrou o Carline E os ex-ministros da saúde? Nós temos que ter iniciativas mais amplas enquanto movimento social se tivéssemos, por exemplo, 300 médicos assinando um documento reivindicando o direito ao uso terapêutico e recreacional da maconha E acima de tudo, e eu concluo com essa ideia para o debate de todos nós devemos reconhecer que esse congresso é um marco histórico no país É a primeira vez que a gente realiza, no âmbito científico e acadêmico uma reflexão dessa natureza com tamanha abrangência e multidisciplinaridade desde os neurocientistas, passando pelo campo jurídico, médico-psiquiátrico do cuidado social, da assistência social, do campo das ciências humanas, etc No entanto, seria bem interessante se a gente conseguisse realizar além de um congresso acadêmico, um congresso do movimento social um congresso pela legalização da maconha E isso deveria ser feito no sentido de conquistar a opinião pública no mesmo sentido que já ocorreu nos Estados Unidos onde hoje as pesquisas de opinião dão maioria pela legalização porque a própria questão do uso terapêutico foi um dos principais argumentos O discurso muito comovente da Maria Antônia tem que ser levado para as redes de televisão Nós temos que mostrar que há pacientes sofrendo pela ausência desse cuidado Ela própria, eu sei que é uma grande ativista tem ido no Hospital do Câncer em São Paulo distribuir panfletos para as pessoas que sofrem dessa enfermidade para os seus familiares mostrando qual seria a importância de um tratamento alternativo menos caro, com menos efeitos colaterais do que boa parte dos remédios que se utilizam para amenizar os efeitos da quimioterapia Então nós temos que levar isso para o debate da opinião pública para mostrar que a questão da marcha da maconha não é apenas o direito de uma minoria que tem pleno direito de fazer o seu hábito de vida mas é também uma questão que atinge aqueles que hoje são os mais preconceituosos mas que amanhã ou depois vão estar doentes vão ter câncer, vão ter necessidade desse cuidado nos Estados Unidos, pessoas de orientação conservadora republicanos, conservadores foram a favor do movimento de legalização porque sentiram na própria pele a necessidade disso inclusive o famoso paciente zero que passou a receber de uma agência federal 300 cigarros por mês porque ele sofria de uma série de enfermidades que permitiram que ele tivesse esse direito legal de uso Então eu termino dizendo que eu acho que os ativistas que estão aqui reunidos que refletem talvez os mais interessados que aguentaram ficar até o fim participaram inclusive da marcha já cansativa e que estão aqui nesse debate devemos refletir juntos sobre isso por mais que a gente tenha nesse congresso conquistado um trunfo histórico há um retrocesso político em curso no âmbito congressual que é de responsabilidade do governo atual que está se vinculando com os evangélicos e que manteve Feliciano na Comissão de Direitos Humanos nós vamos conseguir vitórias sem ter ilusões e tendo claro quem devem ser enfim os nossos aliados e aqueles em quem nós vamos depositar confiança na nossa representação muito obrigado eu abro agora o debate e acredito que já há uma fila enorme de pessoas inscritas vamos ter uma limitação de tempo pediria então a brevidade máxima nas perguntas ou colocações digamos uns dois minutos